É a rota natural do dia a dia de milhares de pessoas. Por isso, elas enfrentam permanentemente o perigo de uma estrada, ainda com dificuldades para se transitar. E, por fim, a vida de muitos desses que querem a normalidade dessa estrada para que possam continuar seus negócios, seus estudos e sua vida. É, portanto, em nome dessa preocupação da população dessa região, região essa que carece dessa estrada. E toda essa gente que defende, e peço aqui aos ilustres pares, que encaminhe junto comigo ao secretário de Infraestrutura a recuperação dessa MA332 que liga Peritoró, ou que liga Coroatá a Pirapém.